A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constitucional na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Agradeço a presença aqui no nosso plenário em 4 do vereador Daniel, da Contagel, da nossa querida cidade, Coromandel. Muito obrigado pela presença. Passamos à primeira fase da ordem do dia, cumprindo discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário da Assembleia. Projeto de Lei nº 626 de 2023, em segundo turno, que dispõe sobre a desafetação do trecho Rodovic, especifica e autoriza o Poder Executivo a doar o município de Munhoz, a área correspondente. Autoria, deputado Betinho Coelho. Relator, deputado Leonidio Bolsas. A proposição é, na forma aprovada em plenário, determina o artigo 1º da aceventação do trecho de rodovia MG 460, compreendido entre o quilômetro 22.4 e o quilômetro 24.4, com extensão de 2 quilômetros, situados no município de Munhoz. A doação do trecho de rodovia não implica alteração na natureza jurídica desse bem público, pois, como via pública, ele continua a ser afetado o uso comum do povo. Reiteramos, portanto, entendimento dessa comissão, o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que vestem a matéria e pode ser transformada em norma jurídica. Em fado do esporte, opinamos pela aprovação do projeto. No segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, projeto 626-2023. Em discussão. Em votação, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 1097-2015, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Luz o imóvel que especifica. De autoria, deputado Sargento Rodrigues. Relator, deputado Rodrigo Lopes, a quem o indax está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. A palavra, deputado Rodrigo Lopes. Não, estou lendo. De quatro sobre o um. Qual? Esse requerimento que eu falo de fazer o relatório agora... Doação? Não, ele está aqui no nosso. Não, pode suspender, presidente. A sessão está suspensa por alguns minutos. Obrigado. 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 Um projeto de autoria do deputado Sargento Rodrigues, disse que ele traz a questão de um imóvel com a finalidade de atender ao concep. Então, nós temos um parecer do ano passado, o secretário Valadares se manifestando favorável com ressalvas, dizendo que precisa haver a delimitação dessa área. No entanto, o governo não é contra essa doação. A minha sugestão aqui é pela aprovação em primeiro turno, no caso desse projeto, e cumprir a delimitação desse terreno, para que efetivamente possa produzir o efeito de aprovação futura em segundo turno ou em plenário, já emitir um requerimento da comissão, posterior aqui à aprovação, para que isso efetivamente possa acontecer. Em discussão. Palavra, deputada Beatriz Serqueira. Qual que é o seu parecer? Não, qual que é o seu parecer? É, o parecer é pela aprovação. No entanto, o governo se manifesta favorável perante uma delimitação da área. Certo? Então, a opção é aprovar em primeiro turno, baixar a inteligência para delimitar a área, e depois a gente consome. Corrigir isso. Vocês me explicam como é que isso vai funcionar. A decisão está dispensa. É. ...de lei 2649-2015, primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município juízo de fora o imóvel que especifica, após sua desocupação, de autoria e deputada Isauro Calais, relator, deputado Leonidio Bolsa. O deputado que subscreve, na condição de relator desse projeto, solicita que seja a proposição baixada de inteligência à Secretaria de Estado e Governo para que esclareça essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e, se há algum óbvio, se a transferência de domínio pleiteada. Haja vice-formação constante na nota técnica nº 84-2019 da Secretaria de Estado da Fazenda, de que as obras relativas à construção do novo edifício do fórum local ainda não haviam terminado. Presidente, eu pedi a vossa excelência, se pudesse a vossa excelência puder suspender por um minuto a reunião, só para falar com a vossa excelência. A sessão está suspensa, explicando sobre a situação real desse imóvel, que onde funciona não é, seria uma diligência baixada. Nós vamos apresentar o parecer na próxima sessão. Portanto, retiramos o requerimento e determino aqui, estou aqui retirando o requerimento e apresentarei o parecer na próxima reunião. Pela ordem, presidente. A palavra do deputado Nuraldino. Só agradecer, vossa excelência, presidente, uma vez que esse projeto já é de, a gente está presidente da Câmara, o presidente da Assembleia, a Itália de Ciência, o presidente da Câmara Municipal, esse projeto foi um acordo entre o governo com a Câmara Municipal da cidade de Juiz de Fora, uma vez que esse prédio hoje, ele funciona, o Tribunal de Justiça da cidade de Juiz de Fora, funciona lá, e está em fase final, ou a nova obra do prédio do Tribunal de Justiça em Juiz de Fora, e o projeto é para que esse imóvel passe a sediar a Câmara Municipal de Juiz de Fora, dando mais segurança, acessibilidade a toda a sociedade de Juiz de Fora e também mais condição de trabalho para os vereadores da cidade. Muito obrigado. Ok, não seria plausível baixar a inteligência, já que já existem entendimentos no sentido de que esse prédio onde funciona o Fórum de Juiz de Fora será doado ao município para o funcionamento da Câmara Municipal, já que foi construído o novo prédio do Fórum no município de Juiz de Fora. Muito bem, deputado Noraldino, agradeço as colocações e vamos ao próximo projeto de lei. Projeto de lei 3.466-2022, em primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas de saneamento básico notificarem os estabelecimentos da área de saúde sobre a suspensão do serviço de abastecimento de água. De autoria, deputado Jean Freire, relator o deputado professor Clayton, a quem indago se está em condições de emitir seu parecer. Em condições, presidente. Projeto de lei 3.466-2022, almeja estabelecer que os concessionários e permissionários dos serviços públicos de abastecimento de água e desgotamento sanitário em caso de interrupção do serviço de fornecimento de água, sejam obrigados a comunicar imediatamente esse fato ao estabelecimento da área de saúde. A Comissão de Administração Pública cabe avaliar o mérito da matéria, tendo em vista as diretrizes que norteiam o tema. Quanto à questão analisada, é fundamental mencionar a Lei Federal 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos da administração pública. Seu artigo 1º, parágrafo 1º, preconiza que o disposto nessa legislação se aplica também aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, nos termos do artigo 37, parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição da República. Nesse sentido, o artigo 5º da Lei Federal 13.460, de 2017, rege que o usuário de serviço público tem direito à adequada prestação de serviços, sendo obrigação dos prestadores de serviços a adotar medidas que garantam a proteção, a saúde e a segurança dos usuários. Inciso 8º. O inciso 7º do artigo 6º determina que é direito básico do usuário a comunicação prévia da suspensão da prestação de serviços. Desse modo, consideramos ditames da Lei nº 18.309, de 2009, entendemos que a inserção sugerida pela Comissão de Constituição e Justiça vai ao encontro do interesse público e coaduna-se com as normas vigentes sobre o assunto. Logo, reiteramos as condições feitas pelas comissões que nos precederam e entendemos que o projeto em exame é meritório na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.466, de 2022, de autoria do deputado doutor Jean Freire, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o relatório. Presidente. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, que o aprovo permaneçam como se encontram. Projeto de Lei nº 3.594, de 2022, em primeiro turno, que dispõe sobre a desafetação do imóvel que especifica e autoriza o Poder Executivo a aliená-lo na forma da lei. De autoria, deputado Gustavo Aladares. Relator, deputado Rodrigo Lopes. Quem passa a palavra. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 3.594, de 2022. De autoria, deputado Gustavo Aladares, o Projeto de Lei nº 3.594, de 2022, pretende desafetar o imóvel com área de 1.146 m², situada na rua Paquetá, centro do município de Goiães. Registrado sobre o nº 9.007, as folhas 110, verso 111, do livro 3Ls, do Cartel de Registro de Imóvel da Comarca de Goiães, e autorizar o Poder Executivo a aliená-lo na forma da lei. Em sua justificação, o autor indica que o bem de propriedade do Departamento de Edificações, Estradas e Rodagem de Minas Gerais, D.R.M.G., está há mais de 10 anos sem uso adequado e sem finalidade pública. Analisando a documentação juntada ao projeto, verifica-se, por meio da nota técnica 18-2023, do D.R.M.G., que o imóvel no qual funcionou uma antiga oficina mecânica, um alojamento e uma carpintaria, está atualmente desocupado e em mau estado de conservação. A referida nota técnica registra demais que a alienação pretendida está em consonância com o planejamento estratégico da autarquia dentro do programa de desmobilização patrimonial, que o objetivo é obter recursos para reinvestir na própria entidade. Em vista das razões apresentadas, entendemos que a alienação do bem em questão traz benefícios para a administração pública do Estado, atendendo, assim, a questão de mérito. Entretanto, considerando a necessidade de substituir no substitutivo aprovado na Comissão de Constituição e Justiça as menções poder executivo por menções ao D.R.M.G., apresentamos ao fim deste parecer o substitutivo número 2. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.594, de 2022, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir redigido. Substitutivo, ele traz a substituição de tudo que diz respeito ao Poder Executivo pela nomenclatura D.R.M.G. todo lugar que estava Executivo, Estadual, consta D.R.M.G. aqui no substitutivo. Este é o parecer, senhor presidente? Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Gostaria de agradecer aqui, na nossa Comissão de Administração Pública, a presença dos jovens da cidade São Lourenço, da Câmara Mirim e do Parlamento Jovem. Muito obrigado pela presença. Projeto de Lei nº 1553, de 2023, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da região ampliada Oeste para gerenciamento dos serviços de urgência e emergência, o imóvel que especifica, de autoria conjunta, da deputada Lohana e do deputado Fábio Avelar, relator, deputado Leonidio Bolsas. O Projeto de Lei nº 1553, de 2023, pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao Consórcio Municipal de Saúde da região ampliada Oeste para gerenciamento dos serviços de urgência e emergência, o imóvel com área de 360 m², situado na Rua Ibituruna, nº 310, Baixo Santo Antônio, município de Divinópolis, registrado sobre o número 44.325, no livro 2RG, do Cator de Regido de Móveis da Comarca de Divinópolis. Estabelece que o bem será destinado ao desenvolvimento das atividades e capacitação permanente dos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e da Rede de Urgência da região ampliada do Oeste, bem como de outras redes de atenção à saúde. Nós tivemos aqui a apresentação no substitutivo pela Comissão de Constituição e Justiça para que se adeque à melhor técnica legislativa e também propondo alteração da cláudia de reversão para cinco anos, que é o prazo fixado, usualmente, em autorizações de doação realizadas no âmbito da Assembleia Legislativa. Portanto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.153, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido, com a aprovação do substitutivo nº 1, fica prejudicada a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Em votação, senhores deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 2.566, de 2024, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pedra Azul o imóvel que especifica. De autoria, deputado Tito Torres, relator, deputado Sargento Rodrigues, a quem dá que está em condição de emitir seu parecer. Sim, presidente. A palavra, deputado Sargento Rodrigues. De autoria, deputado Tito Torres, a proposição em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Pedra Azul o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo no dia 4 de setembro de 2024 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade e constitucionalidade de legalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 161 do Regimento Interno. Conclusão. Concluímos pela doação do bem, objeto, matéria e exame. Alcança o interesse público, o que proporcionará benefícios para toda a coletividade, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei de 2.566-2024 no primeiro turno na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados e deputadas que eu aprovo, permaneçam como se encontram, aprovado. Passamos à segunda fase. Discussão, votação de proposições, dispensa apreciação do plenário. Requerimento nº 8.651-2024, em torno único. Requer ser formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Ana Leite Pereira Coutinho, autor do requerimento, deputada Leninha. Senhores deputados e deputadas que eu aprovo, permaneçam como se encontram, aprovado. Terceira fase. Recebimento da discussão e votação de proposições da comissão. Recebemos os seguintes requerimentos que serão votados na próxima sessão. Deputado professor Clayton, requerimento de comissão nº 11.016-2024. Deputado Ricardo Campos e, em conjunto com o deputado Roberto Andrade, requerimento nº 11.033-2024. Requerimento... Deputado Ricardo Campos e deputado Roberto Andrade, o requerimento nº 11.034-2024. Também de ambos os deputados, o requerimento em comissão nº 11.035-2024. E também pelo deputado Ricardo Campos e Roberto Andrade, o nº 11.036-2024. Sobre a mesa, requerimentos que foram recebidos na sessão anterior, colocaremos em votação. Requerimento 10.939-2024, de autoria do deputado professor Clayton, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedindo informações sobre os laudos que garantem segurança e o bom funcionamento dos elevadores da cidade administrativa, requerendo ainda o envio de cópia dos laudos, tendo-se em vista que o governo alega que os elevadores do centro administrativo foram recuperados, mas está exigindo aos servidores assinatura de termos de não responsabilização do Estado pela utilização dos elevadores. Senhores deputados e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Deputado Betão, solicitando que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde, pedindo informações sobre a natureza e as motivações do contrato com a empresa médica ou save locação de ambulância limitada, especificando para quais óculos estaduais referir a empresa do pré-serviço, valor total do contrato e o prazo estimado, sua vigência. Em votação, requerimento. Senhores deputados e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, de número 10.965, 2024, para que seja encaminhada a FEMIG e a CEPRAG, pedido em providência para que seja publicada a homologação total do concurso público para provimento de vaga para os cargos efetivos do quadro pessoal da FEMIG, regido pelo edital número 1, 2023, bem como proceda a nomeação e postos de candidatos aprovados pelos cargos de analista de gestão extensa saúde, AGAS, profissional de enfermagem, PEMF e técnico operacional de saúde. Em votação, requerimento. Senhores deputados e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece o presidente de todos, convoca os mentos para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto